Sobre indesistibilidade e firmeza na fé, Jesus nos exortou dizendo Aquele que perseverar até o fim, este pois será salvo Perseverá em Cristo, nas escrituras, na palavra, no cristocentrismo Olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da fé Como nos ensinou o autor aos hebreus Jesus disse mais, aquele que colocou a mão no arado não pode voltar atrás Jesus ainda nos exortou dizendo Lembrai-vos da mulher de ló que olhou para trás Gente, é daqui para frente O que passou, passou, não volta mais Então vamos ficar firmes na palavra Viva por ele, para ele, para a glória dele Viva indesistivelmente a sua vida em Cristo Jesus Viva por ele, para a glória dele